Para vocês, uma ótima talk, aproveitem bastante essa troca de conhecimento com o Bocato, que é um super profissional aí. E é isso aí, qualquer coisa, estamos à disposição. Bocato, é contigo. Opa, beleza. Vou começar a apresentar aqui. Primeiro, acho que é boa noite no Brasil já também. Então, aqui é 10 horas já. Bom, deixa eu ver se estão conseguindo ver a tela. Beleza, deixa eu ver se eu consigo apresentar diferente. Peraí. É assim mesmo. Beleza. Então, vamos lá, slideshow. Ah, que bom. Ferrou tudo. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Pronto. Agora foi. Melhor. Então, tá. Primeiro, né, como é que injeção de dependência funciona? Não é tão complexo assim. Então, vou tentar mostrar algumas coisas aqui, desde o do basicão, como o Rodrigo falou, até algumas coisas um pouquinho mais avançadas e algumas coisas que às vezes a gente olha e fala assim, putz, mas será que isso aqui é injeção de dependência mesmo? Será que isso aqui é bom? Será que isso aqui não é uma coisa que a gente deveria evitar? Bom, sobre mim, eu desenvolvi a iOS desde 2010, lá no iOS 5. No começo era mais hobby, então, tipo, eu desenvolvi o back-end, fazia umas coisas pra faculdade, principalmente Java. E aí, simplesmente, deu a louca, comprei um Mac, bem velho, usadão, ferrado, e comecei a aprender, Objective C ainda, e fui indo. Aí, em 2016, uma empresa me chamou pra fazer uma entrevista pra ser back-end. Eu fui, na minha primeira semana, um dos delivery managers lá chegou pra mim e falou, cara, eu vi que você sabe a iOS, você quebra um galho pra mim por um tempinho? Aí, eu comecei a quebrar galho, aí não parei até hoje, continuo criando bug na iOS. Eu sou, eu nasci no interior de São Paulo, mas fiquei bastante tempo em Minas e BH, e mudei pra Mr. Dan no passado. pra ser lead na Adidas, por indicação de um colega meu. E o objetivo principal de hoje vai ser tentar mostrar os conceitos, alguns exemplos, e como combinar algumas estratégias. Então, a ideia é, principalmente, entender o que tá por trás pra construir os conceitos mais complexos. Então, a gente meio que vai passar numa ordem do que é mais basicão, e o legal é tentar relacionar, ok, tipo, essa técnica básica aqui, que eu vi, tipo, no primeiro slide, onde que eu tô usando ela aqui no último slide? Porque, geralmente, é uma coisa que vai complementando a outra. Então, vou começar. Então, de início, bem basicão, como eu falei, primeiro vão ser, pra gente entender o que é a injeção de dependência, né, no geral, qual que é a ideia, qual que é o conceito, os tipos básicos, que é por inicializador, propriedades, parâmetros, que, muito provavelmente, você já viu isso acontecer, e, às vezes, você fala assim, ah, pô, eu só tô passando um parâmetro, ah, eu só criei um construtor, mas você tá fazendo a injeção de dependência. E também, depois, a gente vai falar de singletons, que muita gente lê e fala, putz, singleton, eu não devia usar essa aqui. Factories, e o Service Locator, que é uma das técnicas que são muito comuns e muito usadas, principalmente pra apps modulares. E, muito provavelmente, alguém já ouviu falar de uma lib bem famosa, que é o Swinject, ela é baseada em Service Locator. É, tá. Então, primeira coisa. Se você não usa injeção de dependência, não dá pra garantir que seu código é testado. Sim, se você usar injeção de dependência de alguma forma, muito provavelmente seu código vai ser bem mais testável. E o que que é, né? Injeção de dependência vem da ideia de inversão de controle. Então, inversão de controle é basicamente você, literalmente, é tomar o controle de alguma situação. Então, tipo, igual tá falando aqui, você vai prover qualquer tipo de objeto ao invés de pra controlar a ação ou implementar, ao invés de chamar diretamente. Então, tipo, sei lá, em vez de igual a gente usa user defaults, em vez de ir lá e de chamar o shared, você vai de alguma forma passar algo que consegue fazer as funções que o ponto shared faria pra você. É mais ou menos isso. Então, ao invés de você deixar o controle total sobre um objeto, você retoma esse controle de alguma forma. tô tentando dar bem uma super simplificada, né? E injeção de dependência é uma forma de inversão de controle onde você vai passar de alguma forma as implementações pro objeto e esse cara passa a depender do que você passou. Então, em vez de depender diretamente a uma coisa concreta em injeção de dependência, geralmente você depende do contrato que você passou ou por parâmetro construtor e por aí vai. Exemplo basicão é ao invés de você chamar direto a biblioteca, você vai passar, como eu falei, um contrato que chama a biblioteca pra você. No fundo, você tá chamando a biblioteca, mas você meio que tá criando uma camada intermediária que é esse contrato pra que futuramente você possa trocar de biblioteca ou criar um teste double, um mock, que seja pra controlar aquilo em algum cenário que você precise. E tem um link muito interessante do Martin Fogler que fala de todos esses conceitos. Então, depois, na hora que vocês pegarem a apresentação, se tiver afim de aprofundar, dá uma lida lá aqui que vale a pena. Tudo do Martin Fogler geralmente é muito bom. Então, voltando ao que a gente falou, é uma classe A usa alguma coisa, uma classe A tem algum, algum, uma classe A vai usar alguma coisa de uma classe B, então, classe B é uma dependência da classe A. Simples assim. Tem problemas também, se usar a injeção de dependência, mas tem muita coisa boa. Então, como PROS, a gente pode, a gente consegue reduzir acoplamento, aumenta a atensibilidade, aumenta a reúsa, em muitos casos, aumenta a legibilidade, e se acaba também aplicando separação de responsabilidades, porque fica mais claro o que você está injetando, e às vezes você vai ver, tipo, sei lá, um dos seus objetos, você está fazendo 10, 15 ações num lugar só, e na hora que você vai fazer a injeção de dependência, você fala, pera, mas eu precisava de duas ações, porque que eu estou mandando um cara para frente que está me dando a possibilidade de executar 10 coisas, 20 coisas diferentes, sendo que eu só preciso de duas. E contras, né, pontos negativos, seria que pode aumentar a complexidade de alguma forma, então, vai ter mais código, o setup pode ser um pouco complicado, às vezes pode ser um pouco mais verboso, e também um ponto muito importante é, caso você resolva usar um framework, você precisa tentar evitar que você fique muito acoplado a ele, porque se algo acontecer, sei lá, você está usando uma biblioteca, essa biblioteca para de ser suportada, você vai ter que ou começar a manter ela, ou você vai ter que trocar, e se o teu acoplamento é muito alto nela, aí é um problemão. Então, se você vai usar um framework de injeção, pense muito bem em como você vai usar, não é tipo não use, mas pensa bem como vai usar. Então, indo para os tipos básicos, por inicializador, é o que a gente faz o tempo todo, é passar um parâmetro no inicializador, nada mais que isso. Então, tem um exemplinho aqui, se não tiver legal para ver o código aqui, eu tenho também, não vai dar para ver aqui, mas eu tenho também um playground, eu acho que o Rodrigo mandou o link aí, ou alguém mandou o link aí, então você pode baixar o playground, os exemplos são o mesmo, às vezes eu dei uma limpada para ficar um pouquinho melhor aqui, mas são a mesma coisa. então, por inicializador, basicamente, passar por inicializador, então aqui, se a gente tiver um network protocol, se tiver um network protocol, vamos supor que você tenha uma implementação e é um singleton, que é muito comum ver camadas de network que é singleton, como que você faz para controlar, opa, peraí, volta, pronto, voltou, como é que você faz para controlar? Se você passar um parâmetro, você simplesmente está controlando, e aí tem aqui um truquezinho, que é muito bom, que é já setar o valor default, então, como esse network, implementa um network protocol e você tem um singleton, se você passar o singleton como uma dependência, você está meio que tornando aquele seu singleton testável, então, não é um problema usar singleton, contando que você saiba como usar. E aí, como é que ficaria para testar isso? Como eu falei, você está por trás de um protocolo, por trás de uma interface, então, você pode criar os seus mocks, seu stub, test double, etc. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. E aí, você simplesmente, na hora de poder criar o seu system under test, você passa a sua dependência para frente. E como você passou uma coisa que conforma com o protocolo, você toma total controle da situação, então, você pode configurar todo o teu cenário de teste bonitinho, tem controle, não vai bater no network, não vai ser flake, e é isso aí. Por propriedade. Por propriedade, é praticamente a mesma coisa, mas, em vez do inicializador, você vai declarar uma propriedade não encapsulada, então, ela vai ter que ser internal ou public, por exemplo, ou até open, aí vai do sua necessidade específica, e você também pode usar o truque de já deixar um valor padrão, e pronto, isso aqui é injetável, então, ela é modificável por fora, você pode trocar o valor depois, vai ter um exemplo de teste ali. quando que isso aqui é interessante? Vamos supor que você tem aquele projeto que tem um monte de storyboard, ou um monte de XIB, na XIB a gente ainda consegue controlar, no storyboard é um pouquinho mais chato, então, se você usar a injeção por propriedade, você pode ir lá, criar teu view controller normal, acessa a propriedade, troca para o mock, vida que segue. Então, aqui no exemplo, exemplo básico, como eu falei, vamos supor que esse view controller está vindo de uma storyboard, então, eu fiz toda aquela coisa para criar ele a partir do storyboard, e aí, eu quero testar o meu load data dele. Se eu não trocar isso aqui, ele vai bater na network, eu não consigo garantir nada. como eu vim aqui e substituí em GTI a minha dependência, meu SPY, eu consigo ver se foi chamado. Agora, por método, método injection. Eu tentei trazer aqui um exemplo que a gente vê bastante, que é fazer aquela extensão lá em image view para setar uma imagem a partir da URL. geralmente, é muito comum você ver uma chamada para o RLSession .shared direto aqui, ou qualquer outra coisa, ou alguma biblioteca, mas dá para tornar esse cara testável. E como é que você pode fazer isso, né? Você pode simplesmente passar parâmetros, então, por isso que chama método injection, é um parâmetro no método. E aí, é o mesmo padrão que a gente fez lá antes. ponto importante sobre isso, geralmente, o que você quer na maior parte dos lugares é só passar o RL. Então, se você deixar valores padrão aqui, na hora que você for usar, você consegue só passar o RL, não precisa passar isso aqui toda hora. E aí, no teste, mesma coisa, na hora de mocar os seus amiguinhos ali, você passa ele como parâmetro. então, você passa o network stub, passa a sua queue, e beleza, está rodando o teste, tomou o controle da situação. Bom, está um pouquinho rápido, mas os tipos básicos são bem básicos mesmo, então, não tem muito que entrar em detalhe. Agora, vamos falar um pouquinho de avançada, entre aspas, não é avançado, avançado, porque imagino que todo mundo já viu um singleton uma factor na vida. Se você não viu, é uma coisa que é muito interessante você conhecer, mesmo que você esteja começando, são padrões muito comuns, muito usados, é bom conhecer. E o service locator já é uma coisinha que não é tão conhecida, principalmente esse nome, se eu ouvi service locator, nem todo mundo sabe o que é exatamente, mas enfim, eu vou tentar explicar o que é. Pronto, então vamos falar de singleton. Primeiro, o que é o singleton? O singleton, ele é um dos padrões de projeto lá do Gang of Four, e a ideia dele é apresentar para você uma instância única para se acessar aquele objeto. Então, onde a gente vê isso bastante? UserDefose é o mais comum. UserDefose, .standard, e é isso aí. Ele é um singleton. Então, o standard é o mesmo em todo lugar de se acessar. garantido que ele está lá. Part Go é um acesso global. Então, a instância é a mesma para todo mundo. E aí, você tem o estado compartilhado. Supondo, por exemplo, uma coisa que é muito comum, igual aqui, é a seção do usuário. Você precisa segurar um token, você precisa saber se o usuário está logado e tudo mais, você pode fazer como um singleton. Ok, estado compartilhado é legal, acesso global é legal. Porém, os dois também são problemas. Então, se você tem acesso global, qualquer um pode ir lá, acessar essa instância e modificar alguma coisa. E isso está modificando geralmente o estado compartilhado. Então, como é que você garante, como é que você sabe se está sendo modificado ou não? Então, por exemplo, num teste, se você tem um teste A rodando em paralelo com o teste B e os dois testes estão chamando esse singleton, você não consegue saber qual que chamou primeiro. então, aí já ferrou, você perdeu o controle da situação de novo. Beleza, então, tá, falando de singleton, né? Muito comum ver em todo lugar muita gente virar e falar assim, cara, você não devia usar singleton nunca. Nossa, esse projeto está cheio de singleton, é uma bosta. não, não é bem assim, né? Não é bem assim. E muita gente fala que singleton vai na contramão de injeção de dependência, porque você está usando singleton, meio que você não está injetando dependência nenhuma, você está simplesmente botando um cara lá para segurar a vida toda e é isso aí. Mas, como eu falei, se você souber usar, não tem esse problema. Então, a resposta para as perguntas de antes é famoso depende. Então, vai depender de como que você está usando o teu singleton, em que momento e por que que você está usando ele. Então, sei lá, se uma aplicação é pequena, você pode usar singleton como dependência, você só precisa ter alguns cuidados. Então, você não pode tornar ele uma godclass, ou seja, ele não pode saber de tudo, resolver tudo e é isso aí. E você também tem que saber como usar para que, mesmo usando um singleton, ele seja testável. Então, por exemplo, o jeito mais simples de usar um singleton de forma testável é, crie um protocolo para ele e usa uma das técnicas que a gente viu anteriormente, já é o suficiente. Então, injetor por parâmetro, injetor por método ou injetor por inicializador, se ele estiver por trás de um protocolo, já resolve. Já é o suficiente. Tornou testável, mesmo usando singleton, que é uma coisa que quase todo mundo fala para não usar. Tá, beleza. que mais que a gente pode fazer para tornar um singleton testável? Como eu falei, tornar um singleton testável, crie um protocolo para ele. Então, aquela user session que a gente tinha aqui, que é um singleton e não tinha protocolo nem nada, eu volto aqui, crie um protocolo para ele, conforme esse protocolo, pronto, se eu injetar a shared por trás desse protocolo, está tudo bem, não tem problema. Beleza, então, como é que a gente usa um singleton para injeção de dependência? você pode, é bem comum esse tipo de técnica, você pode criar vários protocolos para prover suas dependências ou um protocolo, depende do jeito que você quer, e combinar protocolos ou passar esse protocolo para frente e aí, igual a gente fez lá no user session, você vai conseguir acessar essas propriedades dele. se você usar vários protocolos separados, você pode declarar no seu, por exemplo, aqui no seu view model, só as dependências que ele, que você quer, então, tipo, você precisa só de user session e user defaults, você vai lá, você ainda está chamando shared, mas a tua classe em si só vai enxergar essas duas, então, você vai enxergar essa propriedade e essa propriedade, mas no fundo, é o teu single que está segurando tudo. Isso aqui é como se fosse um container super simples, sei lá, se você está fazendo uma biblioteca que tem meia dúzia de dependências, você pode usar isso, contanto que você injete ele para lá e para cá, ele ainda vai ser testado. Isso resolve todos os seus problemas? Não, mas, como eu falei, para projetos simples, um módulo pequeno, poucas dependências, muito provavelmente é mais que o suficiente. aí tem uma talk bem interessante da galera do Point Free que chama How to Control the World, então, eles estão usando os conceitos de singleton para criar um ambiente, um ambiente de dependências para a tua aplicação e eles ensinam algumas formas de como controlar esse ambiente, então, você está fazendo a injeção de dependência, mas você está usando uma técnica super simples e dá para ir muito longe com isso até ter determinadas situações em que passa a ser um problema, tipo, modularização pode ser um problema ficar passando esse shared para todo lado, dependendo de como você implementou ele. mas ainda é possível também usar ele, usar alguma coisa parecida com isso, principalmente se você usa essa técnica de desacoplar, de criar pequenos protocolos para dizer, ó, eu consigo prover isso, isso e isso, e depois você passa combinando. Tá, também existe uma outra forma de se criar singletons, que é você ter a sua shared instance, então, você vai ter o ponto inicial de acesso, mas você também tem a possibilidade de criar você mesmo o teu singleton, então, de criar a sua própria instância. Onde que isso acontece? File manager user defaults, URL session, então, tem um monte de coisa no sistema que usa essa ideia, então, tem o ponto comum, você usa se quiser, se não quiser, você cria a tua instância. Bom, o que que isso muda do singleton padrão? O singleton padrão, lá, que você vê em todos os exemplos, geralmente o inicializador é privado, nesse caso, você tem que remover o inicializador como privado, ele tem que ser pelo menos internal ou público. Outro ponto é, muitas dessas classes, elas são open, ou seja, se você quiser herdar delas para, sei lá, fazer um, sobreescrever um ou outro método para controlar ele, você pode. Então, por exemplo, aqui, aquela nossa classe anterior, ela é open e ela nem tem protocolo, então, tipo, se não tem protocolo, não é testável? Não, dá para ser testável também. E, usando ela, se você quiser testar e injetar esse user defaults, primeiro, nos lugares que você usou aquela técnica lá de, tipo, em vez de passar o protocolo, você passa esse tipo base, o Persistence Manager, e aí, no teu teste, você só usa a classe que você herdou e sobreescreveu, o que quer que você precisava ali, nesse caso, eu estou só observando coisas, e passa essa classe para frente. Então, o que significa que eu consigo usar a injeção de dependência, eu consigo tornar alguma coisa testável, mas não necessariamente eu preciso enfiar o protocolo em tudo. Tá, mais um padrão, também é muito comum para a injeção, e é bastante básico. É Factory. Então, o que é uma Factory? Quando eu estou falando de Factory aqui, eu estou meio que juntando os dois conceitos. Então, se você for olhar especificamente nos padrões de projeto, tem Factory Method, Abstract Factory, e por aí vai. Então, basicamente, o que a gente vai falar é juntar esses conceitos e trazer essa ideia. Se quiser saber mais, sugiro dar uma pesquisada em cada um deles e entender quais são as especificidades de cada um. Mas a ideia é você construir coisas. Então, você vai ter uma classe que sabe construir outras classes. ou, enfim, nesse caso, é uma classe que sabe construir outras dependências. Então, nesse ponto, o que você faz? Você vai esconder o detalhe de implementação de como alguma coisa é criada. E aí, a parte da frente vai só falar assim, cara, eu quero esse objeto. Como ele é criado, não me importa. Alguém está cuidando disso para mim. então aqui, vamos pegar um view controller e nesse view controller o que acontece? Estou lá, carrego minha lista, chamei esse serviço, carreguei a lista, recarreguei a table view, fiz minha lógica maluca aqui. quando eu selecionar, eu tenho que abrir o próximo view controller. Esse view controller tem algumas dependências. E essas dependências todas aqui, do jeito que eu estou fazendo aqui, eu estou vindo e instanciando. Eu consigo controlar isso aqui? Não, porque eu estou travando aqui essa instância, já estou passando ela para frente, então significa que tenho zero controle do que vai acontecer, do que vai mandar para cá. Como é que eu conserto isso? Eu posso criar uma factory para resolver esse problema. E essa factory pode conhecer as instâncias. Como que eu posso conhecer as instâncias? Eu posso usar o environment que eu tinha lá atrás. E como é que eu posso usar? Eu não preciso de todas as dependências, então eu posso combinar alguns protocolos, algumas interfaces que vão me prover as dependências que eu preciso. E aí depois eu posso até usar esse shared para lá e para cá, para inicializar, então se eu quiser criar essa view control factory, eu só vou lá, dou um init, não preciso nem passar esse parâmetro, esse cara está escondido. Beleza, então toda a lógica está aqui e esse cara agora conhece as dependências. Vou lá na minha tela, refator. agora eu tenho a minha dependência que eu já tinha e eu tenho a minha dependência do view controller factory. Quando eu quero ir para frente, para o próximo controller, eu só viro para o meu carinha aqui, para a minha factory, e falo, cara, me devolve o view controller que eu precisava, toma aqui o que você conhece, que é o pokémonzinho que eu tenho e o pokémon que eu quero trocar. e é isso aí. Para mim, não me importa mais o que está acontecendo lá. Se eu precisar mocar isso aqui, como tem um protocolo aqui na minha factory, eu implemento esse protocolo no meu mock lá e devolvo qualquer coisa que eu queira. E faço o teste do jeito que eu quiser ali, especificamente. Tá, beleza. Então, agora a gente estava conectando uma técnica com a outra. Então, a gente viu que para usar o singleton para a injeção, eu, geralmente, para deixar as coisas testáveis e ir funcionando certinho, eu vou precisar de alguma das outras técnicas básicas. Então, parâmetro, parâmetro, método ou inicializador. Para controlar como criar coisas, eu posso combinar isso com o singleton e com o singleton lá do meu environment e com as outras técnicas. Então, ainda está tudo testável, tomei controle da situação, está seguindo. Agora, vamos imaginar que eu tenho um cenário que eu tenho um monte de módulo e eu preciso eu não posso ficar sabendo como construir isso em todo lugar. Eu preciso conseguir pegar meu serviço de algum lugar, preciso conseguir pegar minhas instâncias de algum lugar, que elas consigam ser resolvidas de uma forma muito simples, tipo, só vai lá num objeto e fala assim, me dá dependência A, me dá dependência B, e é isso aí. E a única coisa que eu preciso conhecer naquele lugar, é só o meu protocolo, minha interface daquela dependência e o cara que consegue linkar a interface com a instância de alguma forma. Então, o que acontece isso? O Service Locator geralmente ele é um Singleton e esse Singleton vai ser inicializado em algum lugar, então eu vou lá e eu vou registrar esses objetos lá dentro e aí eu posso ter instâncias guardadas ou factories de instâncias. Então, eu tenho dois cenários ali no meu Service Locator, geralmente, pelo menos esses dois. Eu vou ter uma cache de instâncias ou eu vou ter uma, 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 não necessariamente uma cache, mas uma lista que quando eu passo o nome de alguma coisa, ele sabe como criar, segurar essa instância e delocar ela quando necessário. Então, basicamente, o Service Locator ele vai combinar todo o resto para ser um, como se fosse um Singleton que vai segurar uma cacetada de instância. Então, como implementar um Service Locator básico? também não vai resolver todos seus problemas, mas resolve boa parte. Então, posso ter ele como um Singleton, também posso ter ele como uma Single Instance, depende de como você quer fazer. Vou ter um lugar que vai segurar, opa, vou ter um lugar que vai segurar minhas instâncias, vou ter um cara que vai segurar as minhas instâncias que eu quero que, essas aqui são as instâncias que precisam viver o tempo todo, então, tipo, são Singletons, tá lá, não vai morrer, a não ser que o Service Locator morra, e essas outras instâncias são instâncias que têm um período de vida curto. Então, enquanto tem alguém usando, ela vive, quando alguém para de usar, ela morre. Eu aprendi isso aqui nos artigos que eu li, e é esse NSMapTable, basicamente, o que ele faz? Ele vai linkar uma chave, nesse caso, uma string, com uma instância, e essa instância vai ser fraca, então, é muito parecido com o que a gente faz com o delegate, que a gente põe o wiki lá, e quando alguém que está referenciando, segurando, o delegate morre, o delegate morre também, de alocou, sem problema de memória. Você meio que, usando esse carinha aqui, você passa o controle lá para o arc, e fala, cara, cuida para mim, quando alguém parar de usar, de aloca, eu não quero mais saber desse instância. E, nesse caso, eu tive que fazer um wrapperzinho aqui, porque existem técnicas diferentes de se construir dependências, né? Então, você pode construir uma dependência testável usando uma struct, você pode construir uma dependência testável usando uma classe, e por aí vai. A gente precisa de uma logica aqui para saber como é que a gente vai linkar um tipo a um descritor, a uma key, que é uma string, mas, no fundo, quais são as funções principais do Service Locator? Você vai ter um cara que consegue resolver dependências, e um cara que consegue registrar. quem registra é um container, então, você vai lá, salva essa instância aqui, ou você salva como construir esta instância aqui. Então, basicamente, é, ou você segura a instância pronta, ou você segura uma referência para um lugar que sabe como construir quando você precisar, de uma forma mais lazy. Então, beleza, passando para frente. Eu não vou entrar muito nos detalhes dessa implementação, mas vocês podem olhar lá depois no Playground. Pelo menos da última vez que eu testei, estava tudo funcionando bonitinho. Então, vamos lá. Olhando um pouquinho da implementação, tem alguns detalhes que eu dei uma excluída, porque não são tão importantes. Então, quando você registra, se você está registrando uma instância, você só vai lá, bota a instância aqui, se a instância não for new, eu não quero registrar duas vezes. Então, vai dar pau, você fez cagada, vai crachar. A Factory é a mesma coisa, não quero registrar Factories diferentes. Ah, mas pode ser que eu precise? Então, muito provavelmente essa implementação não vai servir para você, você precisa ir buscar uma coisa um pouco mais completa. Tá, continuando. Aí aqui tem a logicazinha para saber quando eu pego a instância, então, tem minha chave, vou lá, essa instância é uma instância fixa? Se ela é, devolvo, se ela não é, tento buscar a minha instância Lazy, né? Ah, tem alguma coisa em memória? Devolvo. Não tenho? Procuro uma Factory, pego o valor dela, construo a nova instância, encapsulo ela, salvo e retorno. Então, beleza, construiu uma instância Lazy, quando ela está lá em memória já, só pego e devolvo, quando ela não está e ela é Lazy, eu vejo se eu tenho ela guardada, se eu não tenho ela guardada, construo, boto em memória, devolvo. Então, da próxima vez, se alguém ainda estiver usando, posso simplesmente usar. Se eu não conseguir resolver a instância, significa que muito provavelmente eu não registrei, então, vai crachar, você sempre tem que registrar. Então, basicamente, eu criei uma dependência para gerenciar minhas dependências. E como é que você registra isso? Onde que você vai cuidar desses caras? Um lugar, não necessariamente aqui, mas um lugar que você pode ir lá e registrar suas dependências é no teu app Delegate. Então, começou a tua aplicação, vai lá e registra tudo. Aí, o que acontece? Vamos supor que você tem uma coisa toda modular. O único lugar que precisa conhecer as dependências concretas é o teu app Delegate, nesse caso. Então, isso significa que se você tiver módulos que contenham as interfaces, você consegue fazer, você consegue passar as dependências para frente, você vai passar menos coisas, você vai passar só o teu injetor e o protocolo da dependência para frente, mas a implementação específica que é muito mais código, o único lugar que vai conhecer é o teu app Delegate. Isso é muito interessante quando você está mexendo com modularização, porque vamos supor que você tem um módulo de uma feature, nesse módulo da feature, você quer fazer um playground para ele ali, um app de exemplo. o teu app de exemplo só vai precisar saber das dependências que ele precisa. E quando você vai compilar, você não precisa compilar tudo, você não precisa compilar todos os caras que você tinha lá. Você simplesmente vai compilar só o que ele precisa. Sim, esse é um tópico mais, que dá para falar mais em detalhe, mas é bem resumido o que acontece. Você consegue começar a depender de menos código nos seus outros módulos e deixar um módulo menos acoplado com o outro, de certa forma, usando um Service Locator. Beleza, então, esse Service Locator que eu criei aqui, como é que eu uso ele nas minhas classes? Tenho duas opções, vamos supor que nem todos os seus módulos conhecem o Service Locator e, sei lá, você tem um Service Locator específico, uma instância específica dentro de um módulo e você não quer expor ele. Então, você pode simplesmente não colocar ele aqui no inicializador como valor default e resolve aqui depois. É um pouquinho mais de código? É, mas está testável, você consegue resolver a dependência e, em momento nenhum, nesse módulo, você precisa saber da implementação concreta nem desse cara. Ah, mas você não liga, você quer expor o Service Locator para todo lado. Então, simplesmente põe ele como valor padrão e está tudo de boa. Tá, tem como deixar esse mais bonito? Tem. E, ainda assim, tem como deixar testável. Então, primeira coisa, né, um cara um pouquinho novo que é bastante interessante de dar uma explorada são os Property Wrappers. basicamente, um Property Wrapper vai encapsular os acessos de leitura escrita de alguma propriedade e pode adicionar comportamentos para ela. Então, a gente consegue usar isso para adicionar comportamento. Então, eu vou conseguir fazer essa coisa bonitinha, esses annotations para simplesmente botar essa funcionalidade de Capitalized nessa string. Então, a string não sabe disso, mas a partir do momento que eu ponho a notation, ela ganha o poder de conseguir ficar maiúsculo. Beleza, então, vamos voltar tudo que a gente fez ali. Primeiro passo, nesse caso, para ficar um pouco melhor com essa implementação, eu vou lá, vou mudar meu resolver, em vez dele dar os Fatal Errors lá nele, ele vai passar a me devolver Optionals e eu vou começar a tratar dos Fatal Errors em outro lugar. Esse Property Wrapper, ele está adicionando o comportamento de pegar um valor e tentar resolver ele para mim. Então, ele conhece o seu Service Locator e quando eu chamar o Getter, quando eu chamar o valor exatamente, ele vai bater lá no Service Locator e vai, a primeira coisa ele vai ver, já resolvi esse valor? Não. Toca para frente. Já resolvi? Não devia estar tentando resolver de novo, porque ele já está em memória. Então, falhou. Beleza, vou lá no meu Container, tento pegar a minha instância. Não achei a instância, você provavelmente não registrou. Vou crachar também. E coisas importantes, você começa a conseguir controlar o acesso a essa propriedade. Então, o que vai acontecer aqui? de certa forma, você vai estar usando injeção por propriedade, mas o teu inicializador aqui, o teu inicializador não, o teu valor aqui, nesse caso, é como se você estivesse tornando o Setter privado. Então, você só consegue pegar a propriedade agora. Então, o que acontece com isso? Vai ficar muito mais simples. Então, aquele ViewModel cheio de BoilerPlate vira isso aqui. Fica bem mais simplesinho. Beleza. Então, a gente não precisa mais conhecer o ServiceLocator. Só o Dependency que conhece. Então, o seu ServiceLocator podia ser até às vezes privado. E você ter só um método que vai lá e fala o registro pra mim a partir do módulo. Beleza. Então, como é que a gente faz pra testar esse cara aqui? Se o meu inicializador é privado? Você pode fazer uma extensãozinha lá naquela mesma classe que possibilita inicializar com um valor já pré-definido. Se você inicializa com um valor pré-definido, você não precisa de um resolver. você não precisa falhar porque você já tem valor. Então, bola pra frente. Outro ponto muito importante encapsular isso no if-debug porque como você só precisa disso pra testes, você não vai querer que isso vá pra produção. Então, se você deixar o if-debug lá, se alguém tentar usar isso em produção, o teu build do app vai falhar e você vai perceber que tem alguma coisa errada. que tem alguma coisa que não devia estar sendo usada ali. Então, depois disso, consigo refatorar um pouquinho as coisas. Uma técnica que eu gosto bastante, até Point Free mostra muito isso. Não gosto muito do jeito que eles usam, mas uso uma coisa parecida. Eu posso ter um environment, então eu tenho um cara que vai só organizar minhas dependências e eu uso os dependências aqui, então significa que eu posso simplesmente instanciar esse environment. E, que boa, instancio ele e está tudo certo. Se eu quiser mocar esse cara em algum lugar, tenho o if-debug de novo e aí eu vou criar uma estrutura específica para inicializar ele. Ah, é um monte de boilerplate. É, mas desse jeito você está tendo uma injeção limpinha, você ainda consegue testabilidade, fica, você põe um pouquinho de boilerplate aqui, mas de certa forma esse boilerplate vai deixar simples para você e legível no teste. Então, vale a pena, um pouco mais de código, mas vale a pena. E também, a partir do momento que você tem um padrão para isso aqui, você pode começar a pensar em geração de código e por aí vai. Então, é basicamente isso. Deu para passar por bastante coisa, acho que agora vocês podem falar, tipo, eu sei bastante coisa sobre injeção de dependência. E, como conclusão, é só isso que tem? Não, tem mais técnicas, tem um monte de biblioteca, mas o que significa que tudo que a gente viu aqui, ou um a um, ou combinados, esses conceitos vão resolver boa parte dos problemas relacionados da injeção de dependência. Se não resolver, ainda tem mais coisa, mas isso é o mínimo que dá para você usar desde um app basicão para um app modularizado, você tem várias opções agora. Se você aplicar tudo isso aí, é 100% de certeza que seu código é testável? Não. Você ainda tem que ter boa prática, você tem que aplicar alguns outros conceitos, saber muito bem como modelar e criar uma dependência testável, e aí sim, juntando tudo, você vai ter uma aplicação testável. E, bom, é isso aí. Agora, passar de volta para você, Rodrigo. Tchau. Tchau.